Você vai pegar a estrada nas férias ou mesmo viajar a trabalho? Então esse programa é pra você. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o chefe da Polícia Rodoviária aqui de Santa Maria, Éder Macedo, que vai falar um pouquinho sobre dicas de segurança no trânsito. Macedo, obrigada pela tua presença aqui por ter aceito nosso convite estar aqui conosco hoje. Nós que agradecemos, a Polícia Rodoviária Federal agradece essa oportunidade de mais uma vez estar junto ao meio de comunicação, sobretudo aqui a TV Câmara, que presta um serviço de excelência à comunidade santamarense e estamos aqui para contribuir com a sociedade, sobretudo na defesa da vida, que é o trabalho principal, objetivo principal da Polícia Rodoviária Federal em todas as suas áreas de atuação. Então estamos aqui mais uma vez para colaborar, para prestar um serviço social a partir da informação. Macedo, na época de fim de ano, de férias, aumenta o volume de tráfego nas estradas. Como é que a Polícia se organiza para receber melhor esse fluxo de trânsito? Ora, a Polícia tem no seu calendário, no seu planejamento operacional, ações específicas para a redução dessa dentalidade. Nesses períodos de feriados nacionais, em que o trânsito aumenta muito nas rodovias, sobretudo para visitar os parentes, para aproveitar esse período de folga e de descanso, a Polícia Rodoviária Federal faz um controle e análise estatística de todos os fatos, de tudo que acontece na rodovia. Então, com relação à dentalidade, nós sabemos os locais, os dias, os horários, os períodos em que os acidentes ocorrem em maior número. Então é a partir desse levantamento que, se conhecendo um fator, se conhecendo o lugar, se conhecendo uma causa, você tem como tratar, você tem como resolver. A partir dessa análise estatística, a Polícia Rodoviária Federal vai alocar seu recurso material e os recursos humanos nesses locais, nesses segmentos, nesses trechos, para que se busque a redução dessa dentalidade. Isso se tem conseguido aí numa sequência histórica, felizmente, aí na última década. O efetivo é aumentado nesse momento ou ele é usado só mais a estratégia dos pontos específicos? Ambas as coisas. Se aumenta o efetivo e se utiliza ele de forma mais aplicada em função da estatística, de modo mais estratégico. E o efetivo hoje da Polícia Rodoviária Federal, ele é suficiente para dar conta das rodovias? Eu posso dizer que ele é suficiente, mas não adequado. Poderíamos ter mais efetivo, é o que o departamento busca junto ao governo federal e nesse ano se conseguiu um concurso para 500 vagas e depois foi ampliado em mais 500. Recebemos agora, formados no último final de semana, mil policiais rodovias federais que já estão sendo nomeados, alguns já nomeados. E nesse esforço é de restabelecer o número do efetivo da PRF no Brasil, que ainda estamos abaixo do teto do efetivo. Então estamos aí buscando completar as 13 mil vagas que a PRF dispõe no Brasil e ainda não temos 13 mil policiais rodoviários federais. Hoje nós temos uma média de quantos policiais atuando? Olha, nós temos menos de 10 mil policiais rodoviários federais atuando no Brasil. É um déficit grande. É um déficit considerável. Vamos entrar numa questão mais prática assim, eu vou pegar o carro para viajar, o que eu tenho que observar antes de sair na estrada? Bom, eu gosto de falar sobre isso porque me chama bastante atenção e é uma questão de repetição. A repetição faz muito tempo que trabalhamos nessa área, nesse segmento, e faz muito tempo que a mensagem é a mesma, mas nos cabe e é nosso dever repetir a mensagem até que ela se torne parte da cultura, que ela fique arraigada, que ela fique de forma intrínseca a cada pessoa, a cada cidadão. Ora, você vai viajar com a sua família. Você não quer estar com o seu carro parado num acostamento, com 40 graus de sol, numa rodovia, correndo uma série de riscos, seja de um acidente, seja de um ato criminoso contra a sua família, porque você está à mercê de qualquer coisa parado à beira de uma rodovia. Alguém pode parar para lhe auxiliar assim como pode parar para cometer um roubo, um assalto contra a sua família, o risco de deixar a sua família sozinha para você buscar um socorro mecânico, ou ainda existem pessoas que deixam faltar combustível no seu veículo a margem da rodovia, então é um risco enorme. O acostamento é um lugar para um uso necessário. Mas você tem que fazer a manutenção básica do seu veículo, aquele sistema básico que sempre se falou num triângulo de coisas que tem que ser analisada num veículo. freio, sistema de freio, sistema de suspensão e sistema, e os pneus, os pneus do seu veículo tem que estar em condições, sistema de freios em condições, suspensão em condições e toda aquela revisão básica, passar num mecânico de confiança e fazer uma revisão básica, correia, sistema de iluminação e sinalização e parte de arrefecimento para o motor não aquecer, para você fazer a sua viagem com segurança, além de verificar os equipamentos obrigatórios que vão gerar a você segurança no caso de uma pane, um pneu para trocar, um triângulo para sinalizar e essas coisas aí que são necessárias, pelo menos esses itens do veículo. Além disso, os cuidados pessoais. Você vai viajar, planeje sua viagem. Hoje você tem aplicativos que você pode fazer o seu estudo de trajeto, fazer uma análise de tempo, fazer uma análise até de onde você vai parar para fazer uma refeição, conhecer o trajeto, as condições, pesquisar, fazer uma pesquisa prévia, bom, esse caminho, como é que estão as condições dessa via, há obras, há algum bloqueio, você pode optar por outro caminho, né? Buscar informação de trajeto, isso é muito importante. conhecer o trecho e planejar o seu sono, o seu descanso, você vai viajar, vai viajar, estar descansado, com repouso adequado e durante a viagem e também antes dela, uma alimentação adequada, né? Tem pessoas que chegam aí num restaurante e comem muito, comem um alimento pesado, o que vai ocorrer após isso? Uma sonolência? Fora isso, aí tem todas as normas de circulação e conduta, o cumprimento da legislação, Então, as pessoas perguntam às vezes para nós se os controladores de velocidade estão funcionando, né? Eu digo que é relevante, mas muito mais relevante do que saber se o controlador de velocidade está funcionando, é verificar que há uma placa indicativa de velocidade dizendo que naquele trecho a velocidade é 60, porque há um cruzamento urbano, há um perímetro urbano, há uma escola a mais da rodovia e eu como condutor, respeitar aquela velocidade para que diminua-se o risco de um acidente, de atropelamento de um pedestre, de uma colisão transversal com um veículo que possa estar fazendo a travessia na rodovia, as questões de ultrapassagem em local inadequado, local proibido, ultrapassagens forçadas e todas as normas de circulação e conduta, naquelas infrações aí que depois a gente pode falar, que são as que mais causam acidentes ou contribuem severamente para ocorrência ou agravamento de acidentes. Sobre a sinalização, é importante destacar que existe todo um planejamento para que seja colocada aquela sinalização ali, né? Se é para não ultrapassar é porque não tem distância segura de ultrapassagem, é isso mesmo? A velocidade da via também acompanha isso? Exatamente. Existe um projeto, a rodovia é projetada pelos engenheiros civis, os engenheiros civis no caso da Polícia Rodoviária Federal, os engenheiros civis do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que são responsáveis pelo projeto, implantação e manutenção das rodovias. A rodovia é projetada com índices que vão determinar as curvas, as elevações dessa rodovia. A rodovia tem um projeto planimétrico e um projeto altimétrico, então a velocidade de diretriz da rodovia que vai determinar as rampas, os raios de curvatura, superelevação se vai existir e também a sinalização regulamentadora de velocidade, que quem estipula é a engenharia, não é a Polícia Rodoviária Federal, nem a Polícia Rodoviária Estadual, que determina a velocidade de uma via, é o órgão de engenharia que determina a velocidade da via. A nós cabe tão somente fiscalizar o cumprimento daquela regulamentação, mas todo o projeto de sinalização é baseado em cálculos de visibilidade e de tempo para a execução das manobras. Então, a marcação da rodovia de proibição, de regulamentação de ultrapassagem, ela é um cálculo de engenharia, considerando inclusive a visibilidade, a altura da visão do condutor. E esse cálculo é feito com base na velocidade que está estipulada ali. Se o condutor for mais rápido, um limite muito acima do que está ali, também não vai estar tão seguro. Com certeza, pelo tempo de aproximação que vai ser maior, a velocidade exatamente. Essa sinalização é feita, sobretudo, tendo como base a velocidade diretriz da via, esse o nome, velocidade diretriz. Macedo, e para quem tem criança, tem uma série de especificidades, de dispositivos que vão mudando conforme a faixa etária, conforme a idade. Podemos falar um pouquinho sobre eles? Podemos, podemos. A resolução 277 do CONTRAN estipula os dispositivos de contenção, os dispositivos de segurança que devem ser utilizados para as crianças. Então, a cada faixa etária existe ali o dispositivo que deve ser utilizado, desde o bebê conforto ao acento de elevação e somente também o uso do cinto de segurança, de acordo com a faixa etária. O acento de elevação, às vezes as pessoas perguntam, por que dá importância de um acento de elevação? O acento de elevação serve principalmente para evitar que um veículo com cinto de três pontos, o cinto de três pontos não é aquele cinto subdominal, ele passa, nós que somos adultos, passa pelo tórax. Imagina uma criança com estatura menor, esse cinto de três pontos passando na diagonal no pescoço da criança ou na face da criança, na hora de uma freada brusca, na hora de uma colisão, na hora de um capotamento ou de um acidente, essa força, essa pressão da largura do cinto vai ser aplicada num local inadequado. Então o pai que tem um filho, ele vai colocar a criança num acento de elevação, cuidando para que o cinto passe no tórax da criança e não no pescoço ou na face, a criança vai com muito mais segurança, além de ela ter a possibilidade também de estar apreciando a paisagem, que isso é muito bom para a criança, ela interage mais, fica mais tranquila ali, observando a paisagem. E o uso do cinto de segurança, a criança pode ser transportada num banco frontal do veículo? Pode, pode. Nós temos veículos que são as picapes, por exemplo. Ora, como o pai vai transportar a criança se ele não tem banco traseiro? A legislação prevê o transporte dele no banco frontal, desde que usando o dispositivo de contenção adequado para a faixa etária. Bom, eu vou transportar, eu tenho meu filho e mais três meninos que vão participar de um jogo de futebol da escola. Posso transportar uma criança no banco da frente? Pode. Também uma exceção prevista na legislação. Não tem um limite de idade? Não tem um limite de idade. Você vai pegar o maior, o de maior porte físico e colocar no banco da frente. E isso está previsto na legislação, desde que usando o dispositivo de contenção adequado. Então, é possível, não há infração nessa conduta. E o uso do cinto de segurança de uma forma geral? Ele é sabido que ele protege contra acidentes. Mas por que, assim, para explicar para quem ainda resiste um pouco de usar o cinto de segurança, mesmo na cidade, porque a gente tem rodovias e todo mundo deve usar, por que é importante usar o cinto? Olha, o cinto de segurança, ele faz que você tenha uma coesão com a estrutura do veículo, a partir da sua ligação com o banco, com a estrutura do banco do veículo. O que corre com o corpo ou com qualquer objeto dentro de um automóvel é uma desaceleração, uma desaceleração muito brusca, uma variação de velocidade em um intervalo de tempo muito pequeno. E aí nós vamos ter um valor de aceleração muito alto. E no caso, é uma desaceleração, uma aceleração negativa, porque a velocidade está diminuindo. Eu faço... Aqui eu deixo uma pergunta. Alguém... Quem não passou por essa experiência de ter um objeto solto no banco traseiro e você está de cinto e você, por alguma razão, precisa frear e o objeto cai do banco. Você freou e o objeto caiu do banco. Foi uma frenagem brusca. O que acontece com o corpo? Se não estivesse sem cinto de segurança, ele é projetado à frente de forma violenta. Num acidente, com a projeção do corpo à frente, a primeira parte que bate, o rosto vai bater no painel, os joelhos vão bater na parte inferior do painel e, numa velocidade maior, as pessoas ou os objetos são lançados e projetados para fora do veículo. Nós, vários acidentes, isso não é para fazer aquela política da demonstração do sangue, não, não é isso, aquela política de falar de coisas graves para sensibilizar. Mas nós atendemos muitos acidentes e eu falo nós, como Polícia Rodoviária Federal, mas eu tenho essa experiência pessoal de eu atender acidente em que um casal, pai e mãe, sentados no seu veículo com cinto de segurança e o filho no banco traseiro sem cinto de segurança e esse casal perder o filho, porque no acidente a criança foi projetada à frente, passou pelo barabrisa e caiu à frente do veículo sem vida. Aí, não preciso nem questionar como que fica ou quais são as sequelas para as pessoas, para essa família, posterior a esse fato. Quanto tratamento psiquiátrico, psicológico, quanto a dor, quanto remorso, por simplesmente o pai poderia ter deixado um filho preso. e da mesma forma eu já atendi acidentes em que um carro capotou, esse é um acidente que um carro capotou e nós estávamos muito perto desse local de acidente, chegamos rapidamente no local de acidente e quando chegamos a mãe procurava a criança, porque ela acreditava que a criança não estava dentro do carro, o carro estava virado de rodas para cima na rodovia e nós olhamos dentro do carro, a criança estava na cadeirinha, presa de cabeça para baixo e quando nós chegamos no carro a criança começou a chorar. Bom, aí foi mãe, pai e policiais, todos chorando, porque a gente, além de tudo, sobretudo, a humanidade prevalece, então é difícil tu não te emocionar numa situação como essa em que um pai e a mãe encontram o filho são e salvo graças ao uso de um dispositivo de segurança. Então, na prática, a gente tem observado nos acidentes, tanto com veículos de carga, tanto com veículos de passeio, que o segurança, ele salva vidas, salva muitas vidas. Temos que usar o cinto, né? Temos que usar o cinto de segurança, não por medo de infração, não. Não é, ah, lá está uma viatura da polícia, vou puxar o cinto. Não, ele salva vidas realmente, salva vidas realmente. Teremos que fazer um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco falando mais com dicas de segurança para o trânsito. Não saia daí. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral. Tire o seu título e faça a diferença. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza a cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Somos sim. Mas quem tem direitos iguais, a gente segue na pós. Viver em democracia, sim. Tá em todo lugar. Tem espaço pra todos. Também tem lugar pra mim. Onde quer que eu vá, não paro de cantar. Viver em democracia é assim. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma. Pode chegar. Com a turma da democracia é assim. Democracia é todo dia. Justiça Eleitoral. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está dando dicas de segurança no trânsito com o chefe da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Santa Maria, o Macedo. Macedo, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da importância do uso do segurança, do dispositivo adequado para transportar as crianças no carro. E na questão dos animaizinhos, muita gente hoje tem gato, cachorro e costuma levar, já são integrantes da família e costuma levar para a praia, para visitar os parentes. O que a gente precisa observar ao transportar os nossos pets? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, observar a segurança. Mas aí vamos pensar naquela segurança que imaginamos e naquilo que está preceituado como norma para o transporte de animais. Hoje nós só temos, do ponto de vista da legislação de trânsito, duas normas que tratam do transporte de animais. Uma que diz que o animal não deve ficar entre o motorista e a direção e que o animal não deve ficar entre o motorista e a porta da sua lateral esquerda. Carregar no colo nem pensar. Carregar no colo nem pensar. E aí, outra norma, o animal não pode ser transportado nas partes externas do veículo. Nem total, nem parcialmente. Porque o pet pode pular, ele pode, por algum motivo, saltar para fora do veículo. Ele não é tão racional, né? Então ele pode, um cachorro pode enxergar um gato do outro lado da rua e por uma razão ele acha que o carro está mais lento ou parando ou num semáforo e pular. Isso pode gerar um acidente, porque o outro veículo pode frear para não atropelar esse animal entre outras situações possíveis. Então o animal não pode ser transportado nas partes externas do veículo e não pode ser transportado no colo do motorista, entre o motorista e a direção, e entre o motorista e a porta. São essas observações para os nossos pets, para o transporte. Existem algumas informações que o animal tem que ser transportado numa gaiola, que o animal tem que estar usando o cinto de segurança. Não existe legislação, não existe norma no Código de Trânsito Brasileiro ou resoluções do CONTRAN que tenham esse teor. Somente essas informações que acabei de prestar. Mas se você quer transportar seu animal numa gaiola, transportar ele com o cinto de segurança, uma gaiola presa no cinto de segurança, com certeza a segurança dele vai estar aumentada. Isso aí é uma opção. Mas um animal pode estar solto no interior do veículo sem problema algum. Certo. Outra questão, o uso do etilômetro, o bafômetro, como todo mundo conhece. Ele pode ser aplicado em qualquer caso ou ele só é aplicado quando o policial, a autoridade, no momento, desconfia que o condutor pode estar sob influência de álcool? Absolutamente o uso do etilômetro vai depender de desconfiança do uso de álcool. Jamais, jamais essa é a razão do uso do etilômetro. Esta é uma das razões, mas sobretudo o uso do etilômetro tem razão educativa. Ele tem a razão de que todo motorista saiba que a qualquer momento do uso do veículo como condutor, assim como ele pode ser abordado para provar que ele é habilitado a partir da apresentação da sua CNH, não se pede a CNH de uma pessoa porque se desconfia que ela não é habilitada. Sim, para verificar as condições dela, se ela tem a concessão do Estado, o direito de dirigir é uma concessão do Estado. Para a gente ter essa concessão, a gente tem que provar algo para o Estado. Provamos para o Estado que temos condições de saúde, que temos o aprendizado necessário dentro das normas que são vigentes hoje, o Estado te concede o direito. Se você descumprir algumas normas, o Estado vai sacar esse direito, vai retirar esse direito de você. Da mesma forma que se pede uma habilitação, se pede também que o condutor demonstre que ele não está sob efeito de qualquer substância psicoativa. E isso tem um efeito educativo muito grande, porque você passa por um teste de alcoolemia e você acaba comentando com alguém. Olha, estava trafegando na cidade e fui abordado pela balada segura. E o que se gera no consciente coletivo? Olha, se eu sair de noite para ir em um bar, eu vou de táxi, eu vou usar no transporte coletivo, mas eu não vou pegar o meu carro e ingerir bebida alcoólica. Então, isso começa a gerar um resultado positivo, sob o ponto de vista de prevenção da sustentabilidade. Então, o teste de alcoolemia, ele é realizado em abordagens de rotina em condutores que não há qualquer suspeita de uso de alcoolemia. Sim, com o objetivo de que, até mesmo de que ele comente que esse teste foi feito, de que ele conheça o teste, de que ele conheça o equipamento, de que ele saiba como esse equipamento funciona. De outra sorte, todo condutor envolvido em acidente de trânsito, aí sim, aí o Código de Trânsito Brasileiro determina que todo condutor envolvido em acidente de trânsito seja submetido ao teste da alcoolemia. Então, aí, houve um acidente de trânsito, o condutor vai ser convidado a fazer o teste, mesmo que não haja nenhuma suspeita de que ele tenha ingerido álcool, porque isso vai estar lá no boletim de acidente, consignado no boletim de acidente, foi realizado o teste de alcoolemia, resultado zero. Não há como um condutor impor uma culpa ou querer fazer argüição de que havia uma embriaguez na outra parte, porque já está ali registrado que não havia, conforme número teste, número tal, em equipamento tal, com aferição do Inmetro, todas as informações consignadas nesse boletim. E aí, voltando para aquela primeira questão, e é claro que quando existir suspeita de alcoolemia, o teste vai ser realmente oferecido para que se consiga comprovar, transformar aquela suspeita numa materialidade, porque o objetivo é transformar em materialidade para que se consiga ter a persecução penal. Ora, uma pessoa conduzindo... Uma coisa é influência de álcool. Conduzir sob influência de álcool é uma coisa. Mas existem condutores que andam realmente embriagados, embriaguez ao volante. A embriaguez no volante é crime. E se existir crime, é dever da polícia, na defesa da sociedade, retirar essa conduta da via, retirar o risco e também a pessoa, até que ele esteja em condições, vai lá, tenha sua CNH restituída, e pode dirigir assim que ele fizer um teste e o teste der um resultado adequado. Então, sim, quando existir suspeita, será feito o teste. Quando existir acidente de trânsito, será feito o teste. Mas em qualquer fiscalização de rotina, o teste poderá ser ofertado. E qual a multa para quem dirige embriagado? Olha, a multa para quem dirige embriagado é de quase R$ 3 mil. É uma multa bastante elevada. Tanto para quem dirige embriagado, quanto para quem se nega a fazer o teste de alcoolemia. Porque fazer o teste de alcoolemia não é obrigatório. O condutor não é obrigado a fazer o teste de alcoolemia. Mas a lei criou um dispositivo que, se você não faz o teste, você tem a mesma sanção administrativa. O valor da multa é o mesmo, a pontuação atribuída é a mesma, são sete pontos. E essa informação é encaminhada ao DETRAN, que num processo administrativo, a parte do processo da atuação, processo da atuação é um processo administrativo. O processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir é o outro processo administrativo. São duas medidas, duas sanções administrativas para uma mesma conduta. Mas ele vai também, para quem se nega, também vai sofrer, há a possibilidade de sofrer um processo e ter lá como decisão administrativa a suspensão, ou se for reincidente nessa conduta, ou tiver outras condutas de embriaguez, pela análise do DETRAN, de ter a suspensão do seu direito de dirigir ou até mesmo a cassação em casos mais gravosos. E quando há negação do teste, a autoridade policial, ela pode constatar que o sujeito está embriagado? Pode constatar. Mesmo com a negativa do teste, existem várias formas, o Código de Trânsito estipula algumas formas de se determinar em embriaguez, seja por teste de alcoolemia, seja por exames bioquímicos, seja por um termo de constatação, de alteração da capacidade psicomotora, ou até mesmo por constatação médica. Então, o mais usual é que seja feito um termo de constatação, de alteração da capacidade psicomotora, porque existem vários quesitos que você vai avaliar dentro de um termo, que é um formulário técnico, onde também tem que ser arroladas testemunhas dessa conduta, dessa apresentação, ele abrange várias características, tais como vestes compostas, descompostas, o andar é cambaleante, não é cambaleante, o próprio hálito pode ser usado, presença de hálito etílico ou não, olhos vermelhos ou não, se junta várias, orientação, data, hora, lugar, seu nome, todos esses questionamentos são feitos. Ora, a pessoa não sabe onde está, não sabe qual é a data, não sabe qual o horário, está com o andar cambaleante, com vestes compostas, com hálito etílico, com olhos vermelhos, a fala não é ordenada, se constata que há, veja bem, não se constata que há, esse termo não constata que há embriaguez, ele constata que há alteração na capacidade psicomotora da pessoa, e por isso ela é retirada, é retirada da condução do veículo. Certo. E existe algum nível seguro para se consumir álcool, uma latinha de cerveja que tomou ali no almoço e dirigir, pode isso? Não pode? Não, não há nível seguro para a ingestão de álcool antes de dirigir. Existe uma pequena, existe um pequeno, no Brasil não há tolerância, no Brasil não há tolerância. A única tolerância admitida no Brasil é o erro admitido do aparelho. Sempre que há uma medição, existe um erro, uma tolerância de erro, e a única, a única tolerância que existe é o erro admissível para o aparelho, que é o erro admissível pelo Inmetro. Então, se você faz um teste de alcoolemia e ele dá 0,01 decigramas de álcool por litro de sangue, bom, você não é autuado. 0,02, 0,03 você não é autuado. Se ele der 0,04 você já é autuado por dirigir sob influência de álcool. Até o 0,33 é influência de álcool. 0,34 é embriagueza e passa a não ter somente a sanção administrativa, mas aí nós estamos no curso de uma infração penal. Aí é feita a autuação, a notificação da autuação, medida administrativa, que vai ser transformada em multa após o prazo para defesa prévia, e também a condução dessa pessoa até a delegacia de polícia civil mais próxima, porque a pessoa incorreu em crime. E o uso do celular, por que é perigoso usar o celular e dirigir ao mesmo tempo? Porque o maior fator causador de acidente é a falta de atenção. E o celular é um grande aliado para o nosso trabalho, é um grande aliado para a nossa comunicação com a família, é um grande aliado para o ganho do tempo, também nos demanda muita energia, também quase nos escraviza no tempo da informação, no tempo moderno, no tempo contemporâneo, mas ele no trânsito é um inimigo fatal. Ele no trânsito é um inimigo fatal. E isso não atinge, não é uma questão de classe social, ou não é uma questão de condição econômica, é uma condição de consciência, e talvez, por que não dizer de educação? Estávamos falando há pouco, aqui no intervalo, sobre alguns modelos de automóvel, e não importa o modelo, o preço do automóvel, se olharmos para o condutor, muitas vezes nós estamos vendo pessoas, com certeza, com doutorado, com mestrado, professores e profissionais liberais das mais diversas áreas, empresários, não importa a classe social, e digo nem mesmo a questão cultural ou de formação, as pessoas, pelo afã de resolver problemas, de ser dinâmicos, de tantas demandas do cotidiano, usam o celular enquanto dirigem. Só que, numa teclada, num olhar, você levantou a cabeça, o trânsito está parado, você está, está no mínimo, se envolvendo numa colisão traseira. E aí já se foi o para-choque, já se foi o para-choque do seu veículo, do outro veículo, e você perdeu todo o tempo que você pensou que ia ganhar. Isso sem falar na possibilidade de machucar alguém, no trânsito urbano e num trânsito rodoviário, de você, em instantes, invadir a pista contrária e se envolver numa colisão frontal e talvez ter sequelas muito duradouras ou, muito pior do que isso, perder a vida ou causar a perda da vida de outro. Então, o celular é o nosso inimigo no trânsito. Inimigo no trânsito, ele é fator causador de acidentes e muitas vezes daquele acidente de causa desconhecida. Nós, na prática, o acidente mais fatal, mais letal é a colisão frontal. E muitas vezes, nós, coletando provas testemunhais dos condutores que viram o fato ou que vinham atrás do veículo, se pergunta, o condutor foi fazer ultrapassagem? Não, não foi fazer ultrapassagem. Mas, ele invadiu a pista contrária. Você nunca vai saber se ele esteve um mau súbito, se ele foi procurar um objeto no porta-luva, se ele estava mexendo no celular. Mas, muitos que já sofreram pequenos acidentes podem falar sobre isso, ou pequenos sustos. Um pequeno susto mexendo no celular, aquela mudança de direção, isso pode acontecer de forma muito grave e ampliada numa rodovia quando você está trafegando a 80, 100, 110 km por hora. Então, se precisar atender aquela ligação, responder a mensagem, para no acostamento em segurança para poder responder. Para no acostamento se você não está sozinho no carro, fulano, atende o telefone para mim, né? Fulano, olha para mim, vê, manda tal mensagem para mim, né? Se tem com alguém no carro, peça esse apoio, né? Não atenda o telefone, não mexa no celular no trânsito, né? E hoje nós vemos, aí a gente vai entrar em outro setor, até mesmo o motociclista consegue mexer no celular no trânsito. Então, são muitos desafios, né? Desafiando a sorte, né? Desafiando a sorte e aí, quando se vê quem comete imprudência e adota uma conduta porque na vida quase tudo são escolhas, nós escolhemos e tem acidentes que não são acidentes, são escolhas. A pessoa escolheu, assumiu aquele risco e sofreu a consequência, só que a consequência do acidente é isso que é importante e esse diálogo é extremamente importante, a consequência do acidente não é individual, a consequência do acidente ela é coletiva, ela é coletiva. Um motociclista sofre um acidente e ele não tem um plano de saúde e ele vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde e ele vai para um hospital politraumatizado e talvez ele fique três meses hospitalizado e passe por três, quatro cirurgias e ele ficou recebendo benefício do INSS, ele ficou ocupando, talvez ficou numa UTI por semanas e talvez fique três meses ocupando o leito hospitalar e muita gente, o idoso, a criança ou o outro que realmente tinha uma doença por outras causas que não foi por um acidente de trânsito, está precisando daquele leito hospitalar e o Sistema Único de Saúde demandando verba num acidente desnecessário, num tratamento que é necessário agora, mas se não fosse, se existisse uma conduta preventiva anterior, não teria ocorrido. Então, o custo do acidente é muito alto. quanto as pessoas aposentadas e outros cargos em vacância, um servidor público. O governo investiu para formar um cidadão que presta um serviço público. Esse cidadão fez um concurso se ele se acidenta e ele morre. Talvez fique a família recebendo uma pensão e no próximo concurso tem que entrar outra pessoa naquele cargo que estava em vacância. Então, um acidente de trânsito tem um custo muito alto, muito alto à sociedade. Eu estava aqui, eu estou com estatísticas aqui sobre custo de acidente de trânsito. Os acidentes, os acidentes, cada acidente com morte, segundo dados do IPEA, em 2015, tem um custo global, considerando todos esses aspectos previdenciários, pensão e até mesmo a carga de trabalho não realizada. Porque esse acidente ocorre com jovens de 16, 17 até 35. Sobretudo homens, as mulheres se acidentam muito menos que nós, homens. As mulheres são mais prudentes, são melhores no trânsito do que nós. Agora, causei polêmica. Mas, estatisticamente, é isso, a estatística nos diz isso. Então, um acidente com morte custa 646 mil reais, 762 para os cofres públicos, um acidente com vítima a 90 mil reais. É um cálculo do IPEA. Então, é um custo social muito alto um acidente de trânsito que a gente pode evitar. Uma simples colisão de um veículo com o outro onde as partes não entram em acordo. Lá está você numa ação cível por reparação de dano com custas, com prejuízo aquele que precisa do seu veículo para trabalhar. O chamado lucro cessante, alguém requerendo porque está sem o seu equipamento de trabalho ou sem suas condições de trabalhar. Então, é tudo para evitar o dano, seja o dano físico que é o principal, a perda da vida que é o principal, o dano físico e o dano material, a perda material e, sobretudo, junto com esta, o dano psicológico que fica aí, ficam muitos traumas decorrentes dos acidentes de trânsito. É importante atentar a tudo isso que nós falamos durante esse programa, o uso do cinto, equipamento adequado para transportar crianças, observar a velocidade da via, a sinalização, é isso mesmo, né, Macedo? É isso e, mais uma vez, a gente temos que firmar, frisar, reforçar que o principal objetivo é a defesa da vida, é a defesa da vida, é brigar contra as estatísticas, é não aceitar estatísticas e mortes necessárias nas vias. São vários eixos de ação. Enfrentamento à accidentalidade, mortalidade nas rodovias, não se faz só, não se faz só com fiscalização, mas a fiscalização é um eixo muito forte. A educação tem que ser muito forte, os trabalhos de educação não só lá na rodovia, mas nas escolas, nas empresas, né, as instituições fazem isso, a Polícia Rodoviária Federal faz isso. O trabalho de infraestrutura viária, nós temos que buscar melhor infraestrutura, sugerir, cobrar, solicitar, requerer melhorias de infraestrutura nas rodovias e nas vias públicas. Também nós temos que fazer um esforço legal, analisar a legislação, essa legislação é apropriada, qual o resultado que ela está dando? Podemos melhorar essa legislação? Podemos fazer com que exista uma melhor normatização? Não falo só de deixar sanções mais rigorosas como ocorreu, e isso não foi de forma aleatória. As infrações de ultrapassagem ficaram mais caras, as infrações de uso de álcool ficaram mais caras, né, isso foi um esforço legal. O cidadão pensa um pouco mais antes de cometer um tipo de conduta que ele tem uma sanção maior, né, mas isso só, sozinho, não resolve, né, então são vários eixos, inclusive o eixo do atendimento para o hospitalar, do pré-atendimento, do APH, tudo isso se uma pessoa sofreu a lesão e não conseguir prestar o socorro para ela, eu vou perder essa vida. Então é todo um esforço conjugado para que se reduza a mortalidade no trânsito, mas sem a participação de cada um, os senhoras, o senhor, o ouvinte aí, o nosso telespectador, né, sem a participação de cada um nesse processo, nós não vamos lograr êxito, e nós precisamos sair e chegar, nós precisamos passar festas, feriados, Natal, Ano Novo, Páscoa, seja qual for o feriado, né, com a resposta e com a lembrança positiva de que foi e voltou, né, e não que a gente fique lembrando de períodos de festa com tristeza porque se perdeu um familiar ou porque se perdeu alguém de forma desnecessária misturado, né, aí com ferro, com asfalto, com poeira, isso é desnecessário. Obrigada, Macedo, pela tua participação, esclarecimentos que trouxe hoje aqui, né, nosso tempo é curto, encerrou nosso programa, mas muito obrigada mesmo. Obrigado, a Polícia Rodoviária Federal agradece e nas rodovias federais, precisando da Polícia Rodoviária Federal, todo o território nacional, 191, é o nosso número de emergência e atendimento. Obrigado. E a você, obrigada pela sua audiência, siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da Cidadania. Legenda Adriana Zanotto